Beleza galera, finalmente acho que a partida demorou muito, demorou muito, vocês não tem noção de quando demorou, beleza, caí aqui com o Benjax, 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 sei lá, nossa o cara pegou ainda, Ah, eu vou, tem o que fazer, sorry, tá, de GG não, no problem, no problem, no problem, sei que ele mandei um GG porque eu tava acostumado com um chat antigo e eu dei uma mudada na posição, caramba que defesa, ai quase, Ah, o cara tá guardando o caixão, velho, jogo não tem goleiro não, mas não era pra ter Não, o cara pegou a bola ainda, gol Olha lá, tá lagando um pouco, mas tudo bem, normal A bola ficou pra trás Nossa, eu errei a bola Nossa, que aéreo é esse, o cara vai subir até não poder mais Peguei errado na bola e o cara ainda me atrapalhou Não teve muita culpa Não consegui chegar na bola Boa, nice shot, quase eu mandei um ara save, fui arrogante, mas é porque o lugar que tá o ara save é o lugar que tava o nice shot antes Que GG, mano, o cara mandou o GG, a gente tá perdendo Não deu pra pegar Tava sem turbo Não era pra ter tentado pular e pegar a bola Era pra ter ido pra trás, ele pular Beleza, bora lá Um gold shot, mas não adiantou muito Beleza Consegui fazer um aéreo aqui, um gold aéreo Tá bom No problem Thanks Que mentira, velho O cara fez um pinch comigo Que mentira, velho Tá muito cagado, velho Pelo amor de Deus Pega um papel pra ele Ele cagou muito, cara Fazendo aquele pinch Nem ele sabe quando fez É que eu achei que eu que tinha pegado reset Foi o cara Ah, não consegui pegar a bola Desclique sem querer Que que tu fez, cara Bora, vai Nos últimos segundos Talvez dê Talvez dê Não vai dar mais GG Beleza Achou a partida aqui Tá um pouco demorado pra achar a partida Mas nada se comprou na primeira partida Ó o cara O nome da Deadpool ali Bora lá Tô com o Kid no time Literalmente O nome dele é Kid Kid Assassin Alguma coisa assim Kid RPG Assassin Nossa, eu não sei como que eu fiz esse chute aí, velho Pegou no chão Ih, o cara errou muito feio, velho Eu errei, mas não foi tão feio quanto ele, velho Gol Great pass Pass que o cara deu pra mim Vamos lá O cara tá parado O cara mandou GG Não É do meu time A gente tá ganhando Mas eu não vou concordar com esse GG, velho Boa Nice shot No GG não Não é GG, cara Mesmo que a gente ganhe Só de tu ser arrogante assim Não vai ser GG GG é o de game, né Então Se o cara for arrogante Não vai ser um bom jogo Vou nem elogiar ele Que não merece Meu celular tá descarregando No problem Acho que o cara não mandou GG Eu não sei Eu aviso ali Eu não sei se ele mandou E eu não vi Ou se realmente não mandou Nossa, que chutão Ó o passe O cara não Entendeu a cal Ah, não dá Não dá Droga O cara do outro time ali Esse Solai Salai não Solai Ele tá irritado Acho que o gol dele foi roubado Por esse teste Tipo, quase que saiu um gol contra Aí eu ia dizer GG Pra ele Parar de ser arrogante É tipo fazer gol E mandar o Ara save, sabe Na minha opinião Porque ele tá desrespeitando os oponentes Dizendo que eles são fáceis E que antes mesmo de acabar a partida Já manda GG, sabe Que golaço Caramba Great pass Vou elogiar ele Vem aí Tô fazendo minha parte Tá Eu tentei Fazer o gol Não consegui Eu tentei improvisar Pra fazer um passe Também não consegui Porque o cara não tava ali Ih, deu uma lagada Vocês viram? Nossa, que golaço Pelo amor de Deus Categoria No Não é GG O Deadpool até desistiu de jogar Engraçado esse nick dele Deadpool Errei Será que dá pra fazer o 7x1? Vai, eu acredito no 7x1 Boa Nice shot Caramba, gol de shot lindo Vai ser gol Caramba Fiz gol ainda O cara desistiu Ele me ajudou a fazer o gol Não, 10 segundos 8x1 Agora é também Impossível eles virarem Aí dá pra dizer GG Mas Também não vamos desrespeitar Os oponentes Não vou nem mandar mensagem Até a parte de baixo Do Dominus é bonita Rápido agora Dessa vez Pra achar A partida Come on Come on Come on Olha o que tem do cara Ele é bonitão Aí Errou Nossa O cara chegou antes Não deu pra fazer o gol Nossa O cara Esse cara é bom Ele é platina Eu acho Ou diamante O cara fez até um gold shot Com facilidade Ou foi cagado Não sei Nossa Não tô conseguindo nem tocar na bola Fui tão bom Que os caras são Olha Eu peguei um reset Não consegui chegar na bola Ah Não deu Não O que eu fiz Vou voltar aqui Aí Os caras são bons Nossa Que golaço Velho Nice shot Vai Achei que ele ia conseguir chutar mais alto Pra poder ir no gol Boa Ah Achei que ia ser gol Nossa Que chute Muito foda Nossa Quase fez gol contra Nossa Foi um passe muito lindo Por que eu não consegui Na verdade Nem sei se foi o cara do meu time Que chutou essa bola pra mim Não acredito que eu desperdicei Mesmo assim Ah Não No problem No problem Ainda tem 55 minutos A partida Tá empatado A gente tá nem perdendo Tá empatado A partida Ó o passe Faz o passe O cara Pra cima da bola Vai que eu vou ficar no gol Tô com medo Gol Thanks Consegui fazer um gol No meio desses pró Aqui Véio Tudo pró Mano Joga muito Já achando que eu tava viciado No jogo Olha o jeito que os caras jogam O passe Ah foi muito fraquinho Nossa Quase que eu fiz Vai cara Nossa Eu peguei um reset Não sei como Véio Ah sorry Que defesa Olha o gol Olha o gol Boa Eu consegui fazer o gol Ai Calculado Foi nada calculado Agradecer ao bom Que o cara me elogiou Golaço Nossa Joguei muito agora no final GG Jogamos muito Nossa senhora Jogando demais O destaque ainda Mesmo com o cara Pro no time Ok Bora pra última partida Agora Porque se Se eu vencer Essa vai ser a última partida Do vídeo Ficar platina Em todos os modos Platina 1 Mas ainda assim É platina Então bora lá Só que a dificuldade Tá aumentando Os caras Tão muito mais Pro Vamos go Sorry A culpa nem foi minha Ninguém teve culpa Na verdade Mas Eu pedi desculpa Mesmo assim Ai Ei Sorry Não O que que eu fiz Muita merda Eu defendi o gol Que o cara ia fazer E ainda fiz gol contra Que ódio Quase eu fiz outro Eu acho Nossa Tapa ali A jogada do cara De novo Mas fiz um gol Me redimi Great pass O cara fez um passe Muito bom Pra mim Nossa Agora Tô jogando muito Boa Gol Vai Completa Isso Foi gol meu ainda Por isso que eu tava lá em cima Ah Deu errado O plano deu errado Nossa Que chutão Meu Deus Gol Caramba Nice shot O cara Do outro time Sendo arrogante Mandando ar a save Que passe Ah O cara Defendeu Mas não tinha muito O que fazer ali Ah Eu atrapalhei O cara pegou um reset Mas ele não soube usar Também não saberia se fosse eu Saber que ele não é um champion Né Porque se não Ele saberia com certeza Nossa Que golaço Great pass Great pass Ainda peguei o reset Não Calculado GG não Porque ainda faltam 40 segundos Né Mas da última vez que eu fiz isso Na verdade da última vez não Da penúltima vez que eu Mandei no Quando o cara do meu time disse GG Ele parou de jogar E a gente perdeu O culpa dele Eu nem vou responder Ah Quem mandou Nem foi o cara do meu time Foi o cara do azul Ah tá Ah tudo bem Nossa Me atrapalhei todo Fui tentar fazer uma erre O que eu fiz Eu acho que eu recebi Um convite de grupo Porque Fez um barulhinho diferente Faixa Ah Cara nem tô jogando mais Ó o pinch Pinch bem merda Mas tá GG GG 4 segundos Goleada 6x2 Tem nem o que fazer Os caras não tem o que fazer Bora brincar né Nossa Gol ainda Nice shot Calculado GG Pera eu esqueci o que eu Que eu ia conseguir Se eu ganhasse essa partida Ah é O rank Nossa Como que eu esqueci disso Boa Platina 1 No Duplas De novo Pela quinta vez já Que eu consegui chegar em Platina 1 de novo né Mas enfim galera Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram deixa o seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho das notificações Então não perder nenhum vídeo E compartilha o vídeo com seus amigos Um abraço Falou Fui Tchau pessoal Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau